E aí pessoal, eu sou o Nathan, o vídeo de hoje é sobre manutenção da cor, assim, meu cabelo tá, aqui tá meio amarelado já, faz muito tempo que eu não matizo ele, nem faço uma super hidratação, nem nada do tipo, então hoje a gente vai fazer uma baita manutenção da cor, tava muito afim logo de fazer isso, e hoje é o dia, vamos lá, é, hoje é aquele vídeo onde eu uso uma gama gigantesca de produtos, então a gente tem Schwarzkopf, tem Joico, tem Bad Red, Haskell, Amand, Magic Color, Vela, e é isso, vamos cuidar desse cabelo, e eu não vou ficar enrolando hoje, vai ser tipo muito rápido aqui, eu vou começar primeiro fazendo uma pré-lavagem com o shampoo da Bad Red, que meu cabelo ele tá bem sujo, então primeiro eu vou fazer uma limpeza com shampoo normal, shampoo branco, ele é um shampoo branco normal, e depois eu vou passar esses dois shampoos, que são shampoos matizadores, então, e eu vou aplicar aqui com vocês, primeiro eu vou lá lavar, e já volto, vamos lá, eu acabei de sair do banho, eu lavei uma vez com o shampoozinho, como eu falei pra vocês, e agora eu vou passar esses dois shampoos, eu vou fazer uma mistura dos dois, e eu vou explicar o porquê, esse shampoo aqui, ele é específico pra um cabelo meio louro, perolado, e esse aqui é pra um cabelo cinza, esse é muito forte, então assim, ele tem um teor de pigmentação bem grande, é o da Schwarzkopf, né, e eu vou colocar aqui no potinho, gente, pra cabelo louro, bastante shampoo, tá, ó, mistura aí, agora eu vou vir com o da Mandy, que também, ele é bem roxo, mistura, e é isso, agora eu vou aplicar eles no cabelo, eu acho que vocês nunca devem ter, nunca viram alguém aplicando shampoo assim, né, eu vou ter que fazer isso pra poder nivelar, porque assim, a raiz tá um pouco mais amarela do que o resto do cabelo, devido a muita descoloração que eu fiz nas pontas e na raiz, eu só fiz duas, então primeiro eu vou aplicar somente na raiz, e depois eu, no banho ali, eu expumo ele e puxo pras pontas também, tá? Bom, eu vou explicar pra vocês porque eu tô fazendo isso, eu descolori duas vezes a raiz, só que as pontas, como já tava descolorido uma vez, eu puxei pras pontas, então foram três descoloração nas pontas, e a raiz foi somente duas descoloração, então a raiz tá desigual, e beleza, tudo bem, né, e agora a gente vai consertar isso usando um shampoo matizador, pra realmente neutralizar totalmente o amarelo, e também dar uma limpeza legal pra um cabelo louro, né, contando que esse shampoo já é matizador. Ok, eu apliquei em tudo, agora eu vou poder lavar ele normal, vamos lá. Já ficou um tempinho na raiz, então acho que já fez o efeito, agora eu vou puxar pras pontas. Gente, shampoo matizador, tá? Antes que vocês fiquem aí, ah, não pode passar shampoo nas pontas, ai, esqueci de passar aqui, velho, que raiva. Deixa eu passar, nossa, eu fui ver agora, passar o cinza puro mesmo. Ai, velho, então, gente, antes que vocês falem, ah, não pode passar shampoo nas pontas, eu sei, mas é um shampoo matizador, então você precisa passar no cabelo todo, tá? Eu passei primeiro na raiz, pra raiz poder agir mais tempo. Agora, porque eu passei em tudo, ó, deixa eu esfregar bem a raiz. Ai, gente, esse shampoo é tão gostoso. É sério, esse shampoo é maravilhoso. Tem um cheiro bom, hidrata o cabelo. Só vantagem, tá? Ai, tá escorrendo aqui. Pessoal, eu vou lá enxaguar agora e já volto pra gente fazer o próximo passo. Vamos lá, o que que aconteceu? As pontas do meu cabelo ficou uma cor muito bonita, um branco acinzentado, por causa do shampoo, mas as pontas ainda tá com vestígio amarela. E ele tá só lavado com shampoo agora. Então, eu decidi que eu vou escurecer o tom acinzentando ele. Como eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu falei pra vocês que esse ia ser um vídeo de mistureba, e é mesmo. Eu vou usar esse máscara matizador 3D, que eu já usei uma vez quando eu fiz o cabelo da Cruella. Quem aí viu o vídeo da Cruella vai lembrar. Vou usar o Superior Color na cor gray, que é cinza da Amand. E vou usar o Magic Color cinza também. Então, assim, a gente vai fechar o tom do cabelo, puxando pro cinza rato. Lamento vocês que não gostam, mas é isso, né? Então, ó. Abri o matizador. Vamos lá. Coloquei daqui. E colocar bem pouquinho dele, porque eu não sei o fundo que ele tem. Parece ser bem escuro, parece ser um preto, sei lá. Anyway. Quero um cabelo assim, bem cinza mesmo. Eu sei que vai desbotar com o passar do tempo, mas por enquanto tá bom. O Magic Color também, vou colocar aqui. Essa mistura, gente, é só pra raiz, tá bom? Nas pontas eu vou puxar só na hora do banho. O Magic Color agora. O Magic Color, gente, tem um cheirinho e tem uns brilhozinhos na composição. Agora, juntamente a essa mistura aqui, pra poder hidratar o cabelo, eu vou usar a O Soft da Redken. Vou misturar um pouquinho da ampola da Kerastase. Essa é a de reconstrução misturada com a de nutrição. Eu vou usar a Super Ampola Bont Angel também da Brae. Não foca, vai foca. E é isso, gente. Ficou assim, ó. Tá uma mistureba aqui. Eu vou misturar agora tudo com o pincel. Eu já comecei a aplicar somente na raiz, ó. Tô pegando a mistura, ficou bem escura, que nem eu mostrei pra vocês. E agora eu tô aplicando, gente, um pouquinho. Somente na raiz. Porque eu não quero escurecer assim demais todo o cabelo. Somente a raiz dá uma acinzentada e depois eu puxo pras pontas na hora ali do banho. Ó. Um pouquinho na raiz. Aí vem com o pente. Separa. Só na raiz. E é isso. Eu vou passar por todo o cabelo e já volto. Apliquei em toda a raiz e as laterais. Vou deixar de, ó, preservei as pontas, mas eu vou puxar pras pontas no banho. Pra realmente não chumbar muito as pontas. Vou deixar de mais cinco minutinhos aqui e já vou enxaguar, tá? Eu coloquei a câmera pra gravar, não sei por que não gravou. Ficou só um take. Mas, gente, eu saí do banho agora e foi essa cor que ficou tão cinza assim. E eu estou simplesmente apaixonado nessa cor. Com cinza prateado. Achei incrível. Gostei muito. Meu cabelo tá, tipo, muito, muito hidratado. Essas ampolas ajudam demais. Quando você for matizar o cabelo, for tonalizar. Essas ampolas, assim, gente, é incrível porque elas conseguem fazer uma reconstrução, uma hidratação bem profunda ali pro fio. Eu amei esse tom de cinza. Eu tô, tipo, muito apaixonado mesmo. Gostei demais. Mas eu acabei de passar o Murumuru, é a manteiga de Murumuru, que é o produtor térmico da Haskell, que é hidratante. E passei também um bump do Color Tree da Sensize, que é um óleo pra proteção térmica. E é isso. Meu cabelo tá, tipo, muito hidratado, gente. E olha esse brilho. Olha o brilho que tá. Eu vou secar ele agora. Eu vou bater o secador, fazer uma escova aqui e já volto. E foi essa tonalidade que o cabelo ficou. Um fundo super prateado, super bonito. Eu simplesmente estou apaixonado. E é isso. É hora de curtir. O cabelo ficou bem hidratado devido aos produtos que eu usei. E é isso. Até a próxima.